Olá tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixa o seu joia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Amor de Mãe, capítulo 116, terça, 30 de março. No cativeiro, Thelma ameaça Lourdes. Vitória desconfia dos hematomas no braço de Edilene. Sandro afirma a Farula que o descobrirá quem atentou contra Lourdes. Penha garante a Leila que Belisario pagará por tudo o que fez. Thelma conforta Camila. Érica teme que Álvaro faça algo contra Davi. Álvaro descobre o plano de Thelma contra Lourdes. Raul desconfia do comportamento de Sandro. Lídia sugere que Magno tem um filho com Leila para salvar Brenda, e se propõe a cuidar da criança. Edilene confessa a Vitória que está sofrendo violência doméstica. Davi é preso, e Érica pede ajuda à Vitória. Resumo Amor de Mãe, capítulo 117, quarta, 31 de março. Verena teme ser reconhecida como corrupta. Raul conversa firmemente com Vitória e Sandro sobre seus novos planos de vida. A obra de Álvaro é embargada, e o empresário exige que Belisario se vingue de Davi. Durval presenteia Natália. Miriam alerta Davi, e Érica convence o namorado a deixar a cidade. Daisy revela a Sandro que descobriu quem está envolvido no desaparecimento de Lourdes. Belisario atira contra Davi. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado, fica com Deus e até logo.